It's me! Mario! Alô! Vou jogar um pouquinho, a gente já volta, tá? Divertido... Vai, Mario! Vai, danado! Chega, cara! Pelo amor de Deus, né? Você é um folgado, né? Pelo amor... Chega, Diguinho! Pelo amor de Deus! É muita folga, né? Olha, nunca mais meta... Ai! Ai, 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 ai! Desgraçado! Pelo amor de Deus! Nunca mais... Pelo amor de Deus! Aí, ai, ai! Aí, ai! Pelo amor de Deus! Nunca mais... Pertamão no Super Mario! Não, não precisa se machucar também, cara! Ai... Vai atrapalhar, Pedro! Caramba! Eu machuquei o dedo de novo! E você machucou meu coração! Machucou meu corpo também! Meu braço! Que Mario! Ô, Wesley! Desculpa, né? Aquele que pegou a Sarah atrás do armário! Certo? No...